Salve turma, tudo beleza? Leandro Gamera na área com mais um vídeo aqui no Colunicis pra vocês. Cara, já tem duas semanas que eu tô avisando que o ano ia acabar, né? E acabou, filho. Esse é o primeiro vídeo de 2023. Janeiro já tá rolando. E aí? Se o ano começou com o pé direito ou com o pé esquerdo, velho? Já vou avisar pra você falar que eu não sou teu amigo, hein? Ó, final do mês, IPVA vence. E aí, você vai pagar como? Com desconto ou parcelar porque realmente com essa variação bruta da tabela FIP e o IPVA ficou mais caro? Sim! Pelo menos pra quem tem carro com até 15 anos, certo? Quem tem carro com mais de 15 anos, tá tranquilão. Não paga não, pelo menos aqui no nosso estado. Antes de mais nada, eu tenho que perguntar pra vocês, velho. Você já é um assinante aqui do portal do Correio de Estado? Continua sendo rápido, prático e muito intuitivo. É só achar aqui, ó, assine já e se tornar um assinante e ficar informado de tudo que acontece no mundo. E claro, quer saber mais informações nas redes sociais? Aqui, ó. Arroba Correio de Estado. E também, claro, arroba Correio de Veículos pra ficar ligadão em todos os testes e lançamentos que acontecem no planeta. Começando a novidade. Recentemente eu falei aqui da Great Wall Motors, né? GWM, que é uma fábrica nova que está se instalando no Brasil aonde era a fábrica da Mercedes-Benz, interior de São Paulo. E aí, velho, os modelos que eles estão trazendo até o momento são carros importados. Inclusive já apresentou um SUV, né? O H6, a Val H6. E agora tem fotos aí dos carros desembarcando. O Aval H6 GT, que ele é mais estilo Sportback, né? Que eu acredito que seja uma versão de carroceria que vai cair no gosto do freguês, né? Porque a Audi lançou, a VUX lançou, a Mercedes lançou, a BMW lançou. Então, velho, se as marcas de luxo estão lançando, por que não? A que está entrando no mercado já não começar com o pé direito, né? No último vídeo eu falei aqui dos mais vendidos do ano. E de fato não mudou a classificação que eu havia dito. Mas aumentou o número. Eu falei que a estrada ia bater aí 115 mil unidades vendidas. Mas não bateu, velho. Ficou na casa aí dos 112, 113 mil. 112 alto, vai pra não ter briga com ninguém. De fato, o HB21 em segundo lugar. O Onix e o Onix Plus. E seguido pelo MOB. Se não tivesse divisão de categoria, né? Do Onix hatch para o Onix sedan. O Gol também entraria nessa parada aí. Como mais vendido. Por conta do seu fim da produção. Acabou vendendo pra caramba, velho. Não é porque ele saiu de linha. Mas sim, porque ele ficou mais barato. E aí, ó. Zarpou tudo, fio. Urro. Aí, inclusive, ela lançou uma versão especial, né? O Last Edition, que lançaram aí mil unidades. E aí sim, esse foi vendido aí na casa dos 100 mil reais. E hoje você encontra ele na internet por 130, 125. Depende de quem comprou. Depende da margem também que o cara quer. E pegando uma onda desses mais vendidos, cara. Eu vou falar aqui os seminovos mais vendidos. Pois é, a Fena Drive também divulga esses números. E eu acho bem interessante. Porque os três primeiros colocados são carros que já saíram de linha. Pode crer, velho. O primeiro é o Gol. Olha só que interessante, né? Teoricamente, o último dos cinco mais vendidos, zero. É o primeiro no seminovo. Tá ligado? O segundo é o Fiat Uno. Terceiro, o Fiat Palio. Ó, a Fiat já tem dois aqui, né? Na verdade, eu vou falar mais um. A Fiat Strada é a quarta colocada e o Onix é o quinto colocado. Isso eu tô te falando. Os carros seminovos mais comercializados em 2022, tá? Interessante, né? É um negócio assim. Ah, mas o que que isso muda na minha vida? São só informações que eu gosto aqui de dividir com vocês, né, velho? Eu sempre falo que o carro elétrico vai dominar o planeta, né? Brincadeiras à parte. Mas a Ram apresentou a 1.500, 100% elétrica como um carro conceito ainda. Mas o interessante é que a autonomia dela já pode chegar até 800 km com uma carga. Isso é bem legal, a gente tem que ficar de olho. Porque é aquilo que a gente sempre reclamou, né? A autonomia do carro elétrico. A gente não tem autonomia pra viajar. A gente não tem estrutura pra poder viajar. A carga demora demais. E, meu, é isso que a indústria vem trabalhando desde então. Na autonomia do carro. Uma bateria mais leve, mais eficiente e com uma maior autonomia. Velho, é tudo que a gente quer, né? Então, tudo indica que teremos picapes elétricas, sim. Na verdade, já tem, né? Mas ainda é muito inacessível. Porque realmente só os milionários estão conseguindo comprar as picapes elétricas, né? De fato, hoje, o carro mais barato elétrico do Brasil é o carro Ua Sherry. Pegado pelo Renault Quid. E aí tem o Leaf, a Peugeot 208. Vai ter também o Bolt. Enfim, diversos modelos já acessíveis. E aí, quando a gente vai pra marca mais premium, aí vai ter o Volvo. O XC40, com um motor só, ele parte aí dos seus R$309, R$310. Isso, parece que o lançamento, né? Hoje ele já deve estar partindo dos R$330,00. Facinho, facinho. Beleza? Já falei demais. Semana aqui, meu, tô de volta com mais novidades. Até a próxima aí. Tchau! 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 Tchau!